Estamos aqui de filhotinho de herrassauro e tem um espinossauro adulto aqui em volta da gente. Olha só aqui ó, tem um filhotinho também. E aí filhote, cuidado aí hein, tem espinossauro por aqui. Não sei exatamente onde ele tá, ou ele tá ameaçando. Ainda bem que a gente é rápido. Eu vi que tinha uma carcassinha por aqui de vê-lo, mas eu acho que o espino passou e comeu. Caraca galera, guloso o espino, não deixou nada pra gente. Vamos voltar pro ninho agora correndo, eu sei que o ninho tá por aqui ó, no meio da floresta. Cadê, cadê? Aqui ó. E aí mãe herreira, com licença. Caraca, não consigo pegar o ninho. Vou deixar na verdade, vamos deixar pros filhotinhos que nascerem e vamos tentar capturar alguma coisa aqui em volta. Sei lá, de repente um velociraptor ou alguma coisa se a gente conseguir. Ó, tô aqui contigo. Ora, ora, parece que tem uma carcassinha lá em cima. Vamos correr aqui, somos carniceiros, então temos que devorar tudo e a todos que estiverem caídos no chão. Aqui ó, muito bom, já tava ficando com fome ali ó, desceu tudo galera. Eu tô com o máximo de fome aqui. É zoeira galera, é zoeira, brincadeira. Cadê a carcassinha? Ai, espinossauro! Amigo, amigo, calma, amizade. Aí, sai correndo já. Ele tá passando ali ó. Beleza, eu acho que ele não viu a carcaça. Não que ele queira pegar a carcaça de um... Deixa eu ver o que que é. Cadê? Ué? Ali ó, tô vendo. Eu acho que é de um piscitaco isso. Não que ele queira pegar a carcaça de um piscitaco, mas sei lá. Isso aí, me protege aí mãe. Me protegendo bem, dançando na minha cabeça. E o Espino tá olhando ó. Ameacei ele, expulsando ele da carcaça. Aí, isso, vai pra lá Espino, vai embora. Falei que tinha o Espino aqui? Vamos voltar correndo agora. Ir pra nossa ninhada. Onde fica o nosso ninho. Nossa área, nosso território. Ainda bem que eu, tipo, sou tão pequeno que me escondo no meio do mato. Fico invisível. Tá, vamos indo aqui, de boa. Observando. O Espino foi embora? Acho que foi embora. Foi pra lá no meio do mato. Muito bom. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um herreirinho aqui, ó. Ele tá escuro. Ali ele, ó. Soltar a cabeça dele aqui. Ameaça ele. Caraca, habilidade aquática. Vamos ver se a gente consegue também. Aí, ó. 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 Completamente camuflado. Modo ninja. Ninguém tá me enxergando. Uma dádiva dos ninjas. Mais pra cá. Vamos lá. Ih, agora tá minhas costas aqui. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Fique invisível. Nó. Desapareci. Ó. E aí? E aí? Tá perdido. Acho que ele não tá me vendo. Ó. Muito bom, galera. Muito bom. Habilidade ninja aqui pra se esconder. Tá, vamos voltar pro ninho porque a nossa mãe ali tá sozinha. E o espinossauro ainda tá em volta. Eu achei que ele tinha ido embora, mas não. Tá por aqui o meliante. Cadê a nossa... Ué? Cadê a nossa mãe? Onde é que ela tá? Acho que é pra cá. Ah, é ali, ó. Acho que é aqui, ó. Ah, beleza. Achei, achei. Aí, tamo suave. Ficar junto aqui. Daqui a pouco eu como. Ai, ai, ai. Olha quem retornou agora, de fato. O espinossauro. Descendo ali, majestosamente, o rio. E, claro. Já vamos dar uma ameaçadinha de leve aqui, ó. Ameaçadinha de leve. Pra ele saber que a gente tá no controle ainda. Vou aproveitar e sair correndo aqui pro lado pra tomar água. Pera aí. Aqui, ó. Pronto. Tomar uma aguinha. Ele tá tomando água também. Tá me imitando o espino. E eu acho que escutei outro espino de longe. E aí, não. Ele tá se aproximando. Mandou um grito. Tá vindo aqui? Vou dar uma mordida nele. Ó, vou dar uma mordida. Ameaçando. Amigo, amigo, na verdade. Amigo, amigo. Amigo espino. Ai, mandou. Ai, que isso? Ele mandou uma mordida aí. Olha, ele tá mordendo. Sai daí. Tem um pequenininho ali atrás. Corre, corre, corre. Corre. Pera aí que eu acho que eu vi o oriotromeus aqui, ó. Cadê? Ah, tem um ult aqui. Ai. Socorro, tem um ult aqui, ó. Tem um ult aqui. Vou morder ele. Vou morder. Aqui, ó. Vou ameaçar. Ah, não. Vou pegar ele. Ah, socorro. Socorro. O ult aqui, ó. Vou morder, vou morder. Cadê? Cadê? O cara desapareceu. Ai. Tô me mordido. Socorro, socorro. Socorro. Ai, não. Vou falecer. Não, não, não. Vamos deitar, deita. Morri. Faleci. É, pessoal. Infelizmente, a gente acabou sendo atacado pelo Uta. Não fomos salvos pela nossa família. Mas agora eu tô aqui novamente. E eu acho que o Spinosauro deu cabo no Utaaptor ali. Eu achei que ia sobreviver com mais algumas mordidas. Mas foi só uma mordida do Uta pra praticamente me eliminar. Isso que eu era maior que ele. Isso não existe. Com licença aí. Vamos dar amizade. Onde é que tá o meu corpo? Será que foi devorado? Foi devorado, eu acho. Caraca, olha a pegada do Spino. Gigante, velho. Olha isso aqui. Tamanho da pegada. Infelizmente, eu faleci. Não consegui ser rápido o suficiente. É que eu tentei também, né? Eu sei, galera. Eu sei. Eu tentei caçar o Uta, filhote. Mas deu tudo errado, infelizmente. E o Spino realmente devorou todo mundo. Não sobrou nada. Tá, vamos embora aqui, se afastar. Voltar agora pro Ninho. Né? E acho que é pra cá, ó. Vou ficar por aqui. E agora, para a nossa felicidade, acabou chegando outro Spinosauro. E parece que aquele Spinosauro não é totalmente adulto. Eu acho que não. Ou é? Não, acho que é adulto sim. É adulto. Eita, nossa. Chegando o modo é carnívoro agora. Espero que ele não me ataque. Mas parece que o Spinosauro é do bem. É tranquilo. Ali estão eles, ó. Se reuniram. Duas fêmeas. Uma da amizade. Sou amigo agora dos Spinos. Sou uma fêmea também. 0,29. Que derrota. Bem pequeno ainda. Estamos 66 de sede e 80 de fome. E eles estão ali tomando água. Vamos tomar. Ó. Tá indo lá pra cima deles. Calma. Não. Vai morder. Mordeu. Caraca, mordeu eu acho. Que isso? Tá brincando ali com os Spinos. Eu fora. Eu vou sair daqui. Aí pulei pra cá. Vamos correr agora pro meio do mato. Tentar procurar comida. Vamos lá. Acho que pra cá de repente tem. Quero caçar. E olha só. Aqui tem um ninho. Eita. Não é de Spinosauri esse ninho. Também não é de herreira. Vamos ver. Ó. Não é de ninguém. Tem 280. Vamos pegar aqui, né. Comidinha. Se alimentar aqui através do ninho. A gente é carneceiro. Tem que aproveitar tudo mesmo. Quero comer meu arroz e feijão, pô. Muito bom. Delícia o ninho. Vamos agora pra água. Tomar um pouco. Os Spinosauri estão aonde? Estão subindo, ó. Estão caçando. Estão atrás do Orodromeus. Coitado. Pegaram. Tá, loucorou o Orodromeus. Nem teve chance de respirar, o tadinho. Vamos correr aqui pro lado agora. Observar o tamanho da cachorra. Ó a altura. Eita. Meio altinho, né. Eu acho. Pouquinho altinho. Eu acho que escutei a Ava Ceratops. Com certeza os Spinosauri vão querer caçar, né. O coitado Ava. Fica deitado aqui. Descansando. Nessa bela vista. Estou chegando aqui bem na manha. Atrás do Spinosauro. Vamos dar uma mordida nele e sair correndo. Aí, ó. Ó. Foi. Corre, 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 corre. Mordi. Sai correndo. Ficou bolado. Amigo, calma. Ó. Amigo, amigo. Ih, o Spino não gostou nada. Tá me... O outro Herreira mordeu ele. Caraca. Tão mordendo os Herreira. Ó. Tão mordendo. Que isso? Tu tá vendo que tipo o Spinosauri... Vê se levantou. Eu ia dizer que o Spinosauri não tava nem aí. Ih. Calma, Spino. Calma. Amigo. Ih, voa longe. Eu acho que o Herreira faleceu. Quebrou a perna? Quebrou a perna? Não, não quebrou a perna. Ó. Tão atacando. Tão atacando o Spino. É agora da noite. É melhor de fugir. Já dá socorro aqui. Pronto. Me afastei. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu like. E também não se esqueça de principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Até a próxima. Valeu. E aí É provável que vocês não estejam vendo nada aqui. Mas Chegou um tiranossauro Rex filhote. Deixa eu ver onde é que ele está. Eita aqui, ó. Ih, não é só o Rex filhote não. E quase que eu caí aqui do precipício. Vamos chegar aqui na manha, né. E aí, galerinha. Beleza? Comer aqui. Amizade, amizade. Oh. Mandaram amizade para mim. E aí? Posso comer? Está tranquilo? Oh, mandaram amizade então. Vamos chegar aqui. Dar uma devoradinha. Beleza. Oh. Está louco, galera. Vivendo no perigo agora. No limite. A nossa família foi mais para cima ali. A gente se afastou. Eu achei que era só o Rex filhotinho, mas não. O Rex filhote, o Rex juve e o adulto ainda por cima. E pegaram o diablinho, coitado. Enfim, vamos embora. Vaza daqui. Valeu, falou. Olha. Haha. Ha... Ha ha ha. Transcrição e Legendas Pedro Negri